Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos, o plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo e você também vencerá. Não por mérito seu, não. Mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Meus amados, nós fizemos já 10 lives sobre essa série Confiança. Qual que é o intuito dessa série, gente? É você aprender a crer corretamente. É aprender a crer no verdadeiro evangelho. É aprender a crer nas boas novas de Jesus. E meus amados, eu fico muito feliz que todos os dias eu recebo testemunho, gente. Em forma de comentário, de áudio, vídeo. Pessoas que comentam os vídeos aqui no YouTube, que comentam os vídeos lá no Instagram, mandam mensagem no direct. E elas escrevem, gente, para compartilhar como a vida delas foram totalmente transformadas. Quando elas começaram a crer corretamente na pessoa de Jesus, gente. Quando começaram a criar um relacionamento simples, um relacionamento de amor, de graça, com o nosso Salvador. Isso é maravilhoso. Eu sempre que recebo um testemunho, gente, eu me sinto muito honrado e grato a Jesus por tudo que Ele fez e continua a fazer na nossa vida. Eu fico muito grato. Baixa aí, amor. Fico muito grato. Só um pouquinho, gente. Eu fico muito grato, gente, porque são vidas, né? Vidas transformadas. Vidas que começaram realmente a viver uma vida plena que Cristo morreu para que elas vivessem. E eu sempre agradeço a Deus quando uma pessoa, ela me dá um testemunho e fala assim, Senhor amado, mais uma vida que te encontrou. Verdadeiramente. Às vezes é uma vida, gente, que estava presa ao pecado. Às vezes era uma vida que estava presa à religião, religiosidade. Estava triste, afastada de Deus. Achando que Deus estava chateado, triste com ela. E essas pessoas reencontraram a Cristo. De uma forma realmente verdadeira, como Cristo é. E eu acredito em todo o meu coração, meu amado, meu amada, que se isso não aconteceu na tua vida, você é o próximo da fila. O que quer que você necessite aí, na tua vida, seja libertação, milagre, cura, restauração, livramento. Está muito perto. Porque tudo isso está na pessoa de Jesus. Você pode até não estar consciente disso, mas Deus já começou uma obra no teu coração. A partir do momento que você começa a ouvir as mensagens, com o coração aberto, sem religiosidade, colocando as suas convicções de lado, falando assim, Senhor, eu não sei nada. Eu quero ouvir de ti. Senhor, tudo o que o Vinícius está falando, testifica meu coração. Mostra para mim na palavra. Eu quero entender isso. Eu quero criar essa intimidade. Eu quero viver essa vida plena que o Vinícius tanto fala. Gente, a partir do seu, da sua entrega, da sua rendição, você vai começar a viver essa vida. Ele vai concluir. A boa obra já começou. Só que, gente, vocês têm que entender que é um processo. Não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo de transformação. Gente, eu estou nessa caminhada já há cinco anos. Firme com Cristo. Até hoje, gente, tem muitas coisas que Cristo está trabalhando no meu coração. É um processo até a volta dele. O importante é você estar rendido e querendo ouvi-lo o tempo todo. Gente, o diabo, nós vamos falar dele hoje. Nosso inimigo. Que é um derrotado. Mas ele é astuto, gente. E ele adora jogos mentais. E hoje eu vou falar sobre os jogos mentais dele. O inimigo, gente, ele gosta de fazer jogos mentais com você. Quando eu estava no começo da minha caminhada cristã, gente, eu fui ensinado de forma errada. Eu creio que alguns aqui vão ficar assim, meu Deus, o que você está falando, Vinícius? Isso é isso mesmo que acontece comigo. Olha só, gente. No começo da minha caminhada cristã, eu fui ensinado de forma errada. Eu aprendi erradamente que um cristão, um cristão, um crente em Cristo Jesus, poderia cometer o conhecido pecado como o pecado imperdoável. Você já ouviu falar do pecado imperdoável, gente? Deixa eu fechar o WhatsApp aqui, senão fica ruim. Você já ouviu, gente? Você sabe qual é o pecado imperdoável? O pecado imperdoável. Você já ouviu falar disso? Meus amados, o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Acho que muitos aqui já estão respondendo, realmente. Gente, esse é o pecado imperdoável. Muitos aqui, a maioria já ouviu falar disso. E eu te pergunto, você já teve medo de cometer esse pecado? Bota aí, sim ou não? Você já teve medo de cometer esse pecado imperdoável? De blasfemar contra o Espírito Santo? Hoje vai ser a libertação aqui, já. Já. Eu também, gente. Eu tinha pavor. Pavor disso. Receio. E as pessoas aqui que estão respondendo sim, que a grande maioria, como eu, esse pensamento, meu irmão, minha irmã, vai abrir uma porta de todo tipo de experiência terrível na sua vida. Olha só. Uma delas é você achar que você já tem uma passagem para o inferno ali. Está reservada. Se você der mole, você vai para o inferno. A outra, gente, sabe o que é? É que você poderá achar que está blasfemando contra o Espírito Santo, mesmo quando você está orando com sinceridade. Isso vai ser uma experiência terrível e angustiante, como foi na minha vida. E eu creio que foi na vida de muitos aqui. E o diabo, gente, sabe o que ele vai fazer? Ele vai oprimir e vai atacar a tua mente com todo tipo de mau pensamento. E o que é esse pecado imperdoável, gente? O pecado imperdoável é simplesmente o pecado de um descrente, vai pegando as chaves, um descrente rejeitar continuamente Jesus como seu salvador. por não aceitar o presente gratuito da salvação de Deus, essa pessoa fica dizendo, eu não preciso de Jesus, eu posso muito bem salvar a mim mesmo, e ponto final. E, meus amados, olha só, era isso que os fariseus hipócritas estavam fazendo nos tempos de Jesus. bem diante dele, na cara dele. Apesar de todos os milagres surpreendentes que Jesus fazia, os milagres da graça que Jesus realizou pelo poder do Espírito Santo, aqueles homens fariseus, eles se recusavam, eles eram teimosos a crer que Jesus era o Messias. Inclusive, eles chegaram a ter a audácia de dizer que o poder de Jesus e a autoridade dele vinham de um Espírito maligno. Isso está em Mateus 12, 24. Meu irmão, minha irmã, é impossível, ô glória, é impossível para você, como um crente em Jesus, cometer esse pecado, gente. Porque você já recebeu Jesus como seu salvador. Além disso, gente, não há absolutamente pecado algum que o sangue dele já não tenha limpado em você. Vai pegando as chaves. Todos os seus pecados, todos foram perdoados e desculpados por meio da sua obra consumada na cruz, gente. É um trabalho imaculado. Jesus não deixou um único pecado sequer, gente. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu dois textos lá do Novo Testamento. Gente, dois textos do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Ele nunca mencionou o pecado imperdoável em qualquer das suas epístolas às igrejas. Gente, não é estranho isso? Se os cristãos pudessem cometer esse pecado e perder a salvação, Paulo teria mencionado pelo menos uma vez isso. Paulo foi aquele que teve a maior revelação da Nova Aliança. Se você, como crente em Jesus, tinha esse tipo de pensamento, meu irmão, minha irmã, eu espero que esse cativeiro maldito tenha sido quebrado através do que eu estou falando e que o Espírito Santo testifique isso no seu coração. Gente, isso é um jogo mental do diabo. É assim que ele trabalha. gente, no vídeo anterior, o diabo, eu falei, eu comentei no vídeo anterior, no vídeo anterior, né? No vídeo 10, foi o vídeo 10. O diabo, ele sabe como usar, gente, o pronome pessoal para te enganar. Lembra que eu falei? Em vez dele dizer para você assim, você cometeu o pecado imperdoável, ele diz para você repetir na primeira pessoa, ele fala assim, ele fala assim no teu ouvido, eu cometi o pecado imperdoável. E você repete o que ele fala. E quando você repete, você não acha que é o inimigo sugerindo, você acha que é você. E se você crer de forma errada que um crente que um crente pode cometer esse pecado, gente, isso vai repetir as mentiras do diabo na tua cabeça. Você vai ouvir constantemente pensamentos assim, blasfemei contra o Espírito Santo. Gente, várias pessoas já me procuraram para falar isso. Eu cometi o pecado que não tem perdão, Vinícius. Eu falhei, eu decepcionei a Deus, eu vou para o inferno, já era. Gente, o inimigo ele sempre inclui o pronome eu para te enganar. Essa chave tem que ficar quando você tiver algum pensamento assim. Eu sou fraco, eu não consigo. Eu, eu, é o diabo falando e cochichando para você. E aí, meu irmão, minha irmã, esse pronome eu é a maior astúcia dele. Mas você tem que saber, gente, que ele planta ideias erradas nos seus pensamentos e quer que você pense que foi você. Nunca esqueça disso. Gente, o inimigo, ele é astuto e ele planta sugestões na sua mente. E aí você fica assim, meu Deus do céu, e agora, Senhor? O que que há de errado comigo, Senhor? Eu sou um cristão, Senhor, eu não deveria ter esse tipo de pensamento, Senhor. o diabo está me atacando e você começa a lutar contra o diabo. Em outros momentos, o diabo confronta com acusações. Ele fala assim, como você pode ter esses pensamentos? Que tipo de pessoa doente você é? Ou, como você pode pensar coisas tão desagradáveis, Vinícius, contra aquela pessoa e ainda chamar-se de cristão? Como é que pode você fazer isso, pensar isso e se chamar de cristão? É isso que ele faz, gente. E eu tenho certeza que você já passou por isso. Você já passou por isso aqui? Sim ou não? Responde aí. Sim ou não? Eu já passei várias vezes. Só que hoje eu sei como lidar com isso. gente, o campo de batalha é a mente. O campo de batalha é a mente. O inimigo, gente, ele é especialista em lançar pensamento na tua mente e em seguida, olha só como ele é astuto, ele recua, ele lança o pensamento e depois ele vai até você como um legalista para acusar você com exatamente os pensamentos que ele colocou na tua mente. Está entendendo, gente? Agora, eu vou te dar uma chave louca aqui para você vencer essa batalha de uma vez por todas. Para de perder tempo com o inimigo, gente. A chave para vencer a batalha por sua mente é aprender a se separar dos maus pensamentos plantados do inimigo. Como assim? Olha só, gente. Esses pensamentos, eles não são seus. Esses pensamentos não são seus. Você não é responsável por esses pensamentos. Tanto quanto não é responsável por qualquer coisa profana dita por alguém que esteja na tua presença. Gente, da mesma forma, sempre que o diabo semear pensamento errado na tua mente, a sua parte é saber que esses pensamentos malignos ou impuros não vêm de você. Esses pensamentos não vêm de você. Então, o que você tem que fazer, meus amados? Ignorar. e como eu vou ignorar isso, Vinícius? Com uma crença forte e firme no teu coração de que os pensamentos não vêm de você. E você tem que crer, meus irmãos, irmãs, sem sombra de dúvidas que você é justiça de Deus e simplesmente ignorar esses pensamentos como você ignoraria uma pessoa que estivesse falando no teu ouvido coisas absurdas. Algum amigo, entre aspas, ali com você falando um monte de besteira no teu ouvido. Ignora. Não dê a esses pensamentos qualquer peso, gente. Essa é a chave. E você pode estar passando por uma opressão mental, como eu já passei uma vez, que pode estar durando por anos aí na sua vida, em cima de tudo que nós falamos até agora. E você pode estar, sabe o quê? sentindo que tem que fazer algo a respeito. Vinícius, eu tenho que fazer algo com respeito. E aí você começa uma guerra com o diabo. Você pode estar se sentindo responsável por esses pensamentos na sua mente. E no momento em que você acredita que esses pensamentos horríveis são seus, o diabo te deixará exatamente como ele quer. Derrotado, culpado e condenado. Derrotado, culpado e condenado. Pega essa chave aqui. Toda grande escravidão começa na mente. Toda grande escravidão começa na mente. E a palavra de Deus nos diz lá assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. lá em Tiago 4,7 não diz? Agora muitas pessoas resistem ao diabo de uma forma errada. Ficam lutando com ele, gente. Sabe qual que é a mais elevada forma de resistência ao diabo? Ignorar os pensamentos dele. Ignora. Vou falar para a mulherada aqui. Tem muita mulher aqui. Por exemplo, vamos dar um exemplo. você está passeando na rua e você passa por um canteiro de obras. E aí começa lá, o pessoal começa a suviar para você, começa a falar gracinha para você. O que que você, qual a melhor resposta que você pode dar a essas pessoas que estão falando besteira lá? Mulherada, qual a melhor resposta que vocês podem dar? Responde aí, gente. está aquele pessoal lá subindo para você. Aí, isso aí, Kelly. Ignora. Ignora, gente. Silêncio. Perfeito. Ignora. gente, eu caí numa cilada do inimigo há um pouco tempo atrás. Uma pessoa falando coisas com relação a mim, a minha fé e eu, gente, eu conheço, eu conheço a minha identidade e eu deixei me levar. Eu fiquei chateado com aquilo e depois eu parei e falei, por que eu estou chateado com isso? cara, eu sei quem eu sou em Cristo. Tem que ignorar o que os outros estão falando. É a mesma coisa, gente. A gente não ignora quando as pessoas falam coisas absurdas para nós? Ignora o diabo também, através dos pensamentos sugestivos que ele te dá o tempo todo. A mulher de cabeça fria, quando ela passa por aquele canteiro de obras, ela vai continuar andando, ignorando aqueles assovios, elogios, ela sabe, gente, que é melhor fazer isso do que responder gritando para pararem. E se você está preso aí numa opressão mental, meu amado, você pode estar repreendendo o diabo toda vez que o mau pensamento flutua aí na tua mente. Como eu já fiz um dia, eu ficava repreendendo o pensamento o dia inteiro, gente. Sai para lá, sai para lá. Gente, quando eu tive a revelação da graça da nova aliança plenamente, eu parei com isso. Quando eu entendi que eu tinha que fazer cativo todo o pensamento que eu tenho e focar na cruz de Jesus à obediência de Cristo, ou seja, meu pensamento devia estar focado na obediência que Cristo teve na cruz. Não é sobre luta, gente. Não é lutar. Você pode estar aí repreendendo o diabo o tempo todo, para de fazer isso. Sabe o que isso faz com você? o foco, o foco seu e a consciência estão mais no diabo do que em Deus, gente. Você está focando mais no diabo. Gente, Deus não quer você ser consciente do diabo. Ele quer que você seja consciente de Jesus. Você vence a batalha por sua mente simplesmente ignorando o inimigo, gente. não pense que você precisa fazer algo com aqueles pensamentos. O que eu tenho que fazer com esses pensamentos ruins? Quando o diabo, gente, ele sugere coisas à sua mente e ignore simplesmente. A guerra espiritual não precisa ser combativa, gente. Ela pode ser calma, pacífica, simples, fácil. é tudo uma questão de ver a obra consumada de Jesus, olhe para a cruz, olhe para a obra consumada, faça cativo todo o pensamento seu, a obediência que Cristo teve na cruz. Ou seja, você vai amalgamar os seus pensamentos à obediência que Cristo teve. E aí essas sugestões do inimigo vão vir, gente, vão bater e vão embora. Pare de lutar. gente, o inimigo é um derrotado, ele perdeu na cruz já. Ele foi humilhado. Eu vejo várias pessoas aí, gente, com problemas, falam do negócio de libertação que eu tenho que me liberar. Gente, não é sobre uma luta, é sobre uma vida simples de relacionamento com Cristo. Isso vai te libertar. E a resposta é muito simples. Como você vence a batalha por sua mente? A resposta se encontra na pessoa de Jesus. Ele é a sua justiça. A sua justiça é uma pessoa. Quando diz lá em Mateus 6,33, Buscai, pois, o reino e a sua justiça. Quem que é a justiça ali, gente? É uma pessoa. É Jesus. E todo o restante vai ser acrescentado. Está entendendo, gente? Foque em Jesus e todo o restante será acrescentado. Você vai vencer tudo, irmão. Inclusive o desânimo que você está escrevendo aí, irmão. Tudo! Foque em Jesus. Medite em Jesus. Medite na obra consumada dele. A sua justiça é o próprio Jesus Cristo. Porque ele é o mesmo ontem, gente. Hoje e para sempre. Como dizem Hebreus 13,8. Portanto, meu irmão, minha irmã, não seja enganado por mais tempo. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 11,3. Olha o que ele diz. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Gente, o que ele está falando aqui? Que o Evangelho é simples. Só se refere a Jesus. O Evangelho não se refere a você não, meu amado. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa obediência. Cristo é a nossa santificação. Cristo é a nossa justificação. Então, glorie-se e orgulhe-se em Cristo. e somente nele. O inimigo ele vai tentar fazer parecer que tudo se refere a você. Mantenha isso simples, gente, um relacionamento simples de amor e graça. Diferentemente de Eva, não se deixe enganar, gente, pela astúcia dele. Ignore o inimigo e concentre-se apenas na simplicidade que há em Cristo. pegou a chave simples. Meu irmão, minha irmã, coloca aí, hashtag, sei que tem gente que não sabe colocar hashtag, né? Então, coloca aí assim, coloca assim, ignore o inimigo, seja simples em Cristo. Ignore o inimigo, seja simples em Cristo. Ignore o inimigo, seja simples em Cristo. gente, é isso que você tem que pegar essa chave de hoje da live. Seja simples em Cristo, ignore o inimigo. Tem uma irmã que falou aqui que ela não consegue o quê? Gente, não consigo focar em Cristo. agora, eu pergunto a você, irmã, e a todos que estão aqui, qual a tua vivência no Evangelho hoje? Você lê a Bíblia? Você passa uma hora, pelo menos uma hora com Jesus todo dia, lendo a palavra de Deus, ouvindo pregações sobre a graça, a nova aliança, fazendo o seu devocional com Jesus, criando o relacionamento e intimidade com Ele? Se você não conseguir fazer isso, gente, se você não faz isso, nada vai mudar na tua vida. Nada vai mudar as pessoas aqui, gente, que eu conheço, várias pessoas estão passando o nome aqui, gente que tem vidas incríveis porque elas dedicam tempo a Jesus, elas dedicam tempo na presença de Jesus, elas abriram o coração e falaram, Senhor, eu quero te conhecer, elas leem a palavra, elas fazem os seus devocionais, elas escutam as pregações, fazem as suas anotações, muitas aqui fazem jornadas comigo, cursos, se dedicam, gente, eu fiz vários cursos, eu gastei uma pequena fortuna em cursos, cursos, bíblicos, cursos sobre coração, sobre mente, gente, eu gastei uma pequena fortuna, eu investi em mim, eu investi em mim, e eu trago tudo isso para vocês aqui no canal e através das minhas jornadas, mudanças, então, gente, você tem que buscar conhecimento, agora, a pessoa quer ter uma mudança de vida, gente, sem ter uma dedicação mínima, e outra coisa, gente, é uma dedicação tão maravilhosa, que quando você começa a conectar com Jesus e se apaixonar por ele, você quer ficar o tempo todo com ele, não é assim num relacionamento, gente, você está namorando alguém, você se apaixona, você não quer estar o tempo todo ali com aquela pessoa, conversando, trocando uma ideia, namorando, falando dos seus anseios, das suas dores, dos seus sonhos, é exatamente com Jesus, gente, quando você se apaixona por ele, você quer estar o tempo todo falando com ele, conversando com ele, se relacionando com ele, lendo a palavra, gente, quando eu abro a bíblia, eu fico doido, gente, eu abro assim a palavra, está tudo sublinhado aqui, minha bíblia é toda sublinhada, essa semana, gente, ele falou muito através de Colossenses comigo, Colossenses são só quatro capítulos, é um livro muito poderoso que fala muito sobre a nova aliança, gente, e quando você começa a ler, gente, é uma carta de amor, é tão profundo que ele fala conosco, gente, o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me revela o tesouro por detrás dessa letra, e você começa a ler, e você começa a ler, daqui a pouco você fecha os olhos, e você imagina aquilo, olha para a cruz, imagina você lá, todos os teus pecados sendo levados naquela cruz, você é extremamente abençoado, e você começa, gente, é algo que flui naturalmente, faça solquem com Jesus, gente, aqui no canal, eu estou colocando solquem toda semana, o que é uma meditação, onde você coloca um fonezinho, e deita em algum lugar, e só deixa fluir, segue a minha voz, o que eu puder entregar para você, para você ter essa intimidade com ele, eu vou fazer, mas você tem que fazer a sua parte, meu irmão, minha irmã, olha só, eu quero falar um pouquinho sobre transformação da mente, lá no novo testamento, gente, arrependimento, arrependimento está escrito lá no novo testamento, é a palavra metanoia, eu falo muito isso aqui, né, que significa o que? Simplesmente, transformação da mente, metanoia, transformação da mente, meta significa mudança, noia, mente, algumas pessoas religiosas, gente, tem a ideia de que arrependimento significa, sabe o que? rastejar na sujeira, se sentir condenado, até sentir que conquistou o perdão de Jesus, por meio da sua humilhação, e a minha pergunta é, o quão condenado e triste essas pessoas precisam estar, antes de terem realmente se arrependido, muitas pessoas acham, muita religião prega, gente, que você tem que se entristecer, isso não é arrependimento, gente, e após terem se arrependido dessas pessoas, caso elas falem novamente nessa área, isso significa que elas, o que? não se arrependeram, totalmente na primeira vez, e aí vem a culpa e condenação, gente, meu irmão, minha irmã, nem por um momento eu duvido da sinceridade das pessoas, que acreditam no arrependimento dessa maneira, é que elas desconhecem muitas coisas, mas você, gente, pode ser sincero na sua intenção, mas ainda está sinceramente errado, quando o arrependimento não se baseia na crença correta, que leva a transformação do coração, o que que eu estou dizendo aqui, é que você pode bater no peito com tristeza, você pode até se vestir de pano de saco e cinzas, chorar até não poder mais, lá no altar, e ainda ir para casa do mesmo jeito, gente, tristeza não é igual a transformação, crer corretamente é o que traz o verdadeiro arrependimento, transformação da mente, e portanto, gente, essa genuína transformação, é impossível arrepender-se, gente, verdadeiramente, ao modo da Bíblia, e qual o modo da Bíblia? Experimentar Jesus, experimentar o amor dele, a graça dele, o poder dele, permitir que ele transforme a sua mente e o seu sistema de crenças erradas aí, e ainda permanecer igual, gente, é impossível, quando você se arrepende verdadeiramente, o que que é arrependimento, o que que arrependesse, metanoia, transformação da mente, quando você transforma a sua mente verdadeiramente, experimentando Jesus, o amor dele, a graça dele, o poder dele, permitindo que ele transforme a sua mente, as tuas crenças, colocando as suas convicções de lado, você não tem como permanecer igual, gente, é impossível, você consegue entender, gente, como os ensinamentos aí, centrados no homem acerca da, do arrependimento, pode até parecer muito bom, gente, mas na realidade, eles aprisionam as pessoas em um ciclo de derrota, de hipocrisia, agora, deixa eu te dizer, o seguinte, se você é um cristão nascido de novo e cometeu um erro, ou você falhou, ninguém precisa te ensinar a ficar triste, não é, gente? Ninguém precisa te ensinar isso, como nova criatura em Cristo Jesus, gente, como nova criatura em Cristo Jesus, você já odeia o pecado e a transgressão, isso incomoda a tua alma, há um gemido dentro de você por liberdade, de ninguém precisa falar isso para você, a verdade é que você está procurando uma maneira de sair do seu cativeiro, e o arrependimento que você necessita, que é a transformação da mente, é saber que Deus já te perdoou, está entendendo, gente? Você começa a ver os ensinamentos que tem por aí, gente, é absurdo, porque quando nós conhecemos a Cristo verdadeiramente, gente, a gente comete um erro, é um incômodo que vem no nosso coração, é o próprio Espírito Santo falando com você, a transformação da mente é isso, gente, é saber que Deus já te perdoou, quando você comete o erro, você sabe que aquele erro já foi pregado na cruz, aí como eu fiz lá no Instagram, você fecha os olhos, escreve na tabuleta, assim, o erro que você cometeu, fecha os olhos, imagine Jesus crucificado, pega um martelo, um prego, pega aquela plaqueta e prega na cruz de Jesus, fala assim, o Senhor já levou isso aqui na cruz, eu me arrependo e eu me aproprio do teu perdão porque o Senhor já me perdoou, o Senhor já levou na cruz e eu começo de novo, é exatamente isso que você tem que fazer, meus irmãos, a nossa alma ela é incomodada quando nós erramos e o arrependimento de que você necessita, gente, a transformação da mente, nunca esqueça disso, é saber que Deus já te perdoou, pare de se condenar hoje e ande na justiça, na sua justa identidade em Cristo Jesus, você é justo em Cristo, você é justiça de Deus em Cristo Jesus, repita isso várias vezes, e agora que você compreendeu o que é arrependimento na Bíblia, vamos usar isso para vencer a batalha pela nossa mente, gente, quando os pensamentos errados entram em sua mente, o arrependimento ou a transformação da mente de que você necessita é saber que esses pensamentos não pertencem a você, tá bom? Nessa situação o arrependimento não é esmurrar os seus pensamentos e ficar lutando com eles, não, gente, eu costumava fazer isso, ficar lutando com meus pensamentos, isso me deixava oprimido, derrotado, não é isso, gente, não dê espaço para que os pensamentos floresçam, ignore enquanto você continua estando estabelecido e seguro na sua identidade em Cristo, gente, encha a sua mente com seus pensamentos, encha a sua mente com pensamentos de Jesus, com a palavra viva dele, com a paz dele, com a alegria dele, com o amor dele, não é sobre luta, é sobre foco na cruz, gente, e é por isso que toda vez que você ouve uma pregação, que nem você está ouvindo agora aqui, toda vez que você lê livros centrados em Jesus e não no homem, o arrependimento está acontecendo ali, a metanoia, arrependimento, metanoia, está acontecendo ali, gente, mensagens, recursos ungidos, cheios de Jesus, libertam do pensamento errado, e calibram, sabe o que? O crer aí que está em você, a tua fé, o teu pensar, e as suas crenças e pensamentos, eles começam a ficar alinhados com a palavra de Deus, gente, e agora, você já deve saber, meu irmão, minha irmã, que a crença correta e o pensamento correto sempre produzem resultados corretos na sua vida, está entendendo, gente, muitas pessoas lutam para mudar suas atitudes, você não tem que mudar atitudes, você tem que mudar sua mente, porque você vai mudar sua atitude por um momento e daqui a pouco você vai fazer aquilo de novo, agora, quando você muda sua mente crendo corretamente, você vai ter uma mudança de atitude que vai vir de acordo com a mudança de pensamento, isso vai ser duradouro, vai ser vitória, está pegando as chaves, gente? E como Deus avalia nossos pensamentos, gente, olha que coisa linda isso aqui, isso aqui eu vi numa pregação do pastor Joseph Prince, olha que coisa linda, olha só, num vídeo anterior aí, nós falamos do peitoral, não sei se vocês lembram, do peitoral do sumo sacerdote, tem um peitoral que ele carregava aqui, né, e de como o Senhor nos representa como aquelas gemas preciosas próximas do seu coração, lembra disso que eu falei? E aqui, gente, eu quero desvendar a importância de outro item usado pelo sumo sacerdote, a placa de ouro em torno em torno de sua testa, olha só, o sumo sacerdote, ele tinha, ele usava um, algo na cabeça que eu esqueci o nome, gente, eu vou lembrar o nome aqui, daqui a pouco eu lembro o nome, ele usava um negócio na cabeça e aqui tinha um cinto na cabeça de ouro, isso está escrito, gente, lá em Êxodo 28, 36 a 38, lá está assim, farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de cinetes, escrito, santidade ao Senhor e estará sobre a testa de Arão para que Arão leve a iniquidade concernente as coisas santas, sempre estará sobre a testa de Arão para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Olha a chave aqui poderosa. Gente, no Antigo Testamento, para quem não sabe, que Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, era o irmão de Moisés. O sumo sacerdote de Israel é uma representação, gente, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote permanente hoje. Deus instruiu que essa placa dourada da Mitra, o nome é Mitra, é que nem um chapéu assim, gente, que, 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 que nem esse chapéu de cozinheiro, né, parecido. Aí que nem a Mitra, uma placa dourada, gravada as palavras hebraicas, Kadosh, Le, Yavé. Deveria estar sempre na testa do sumo sacerdote. a gravação significa santidade ao Senhor. E o sumo sacerdote, ele tinha que ter sempre aquela placa na testa dele para que todo Israel fosse aceito diante de Deus. E o significado disso, gente, é que quando, mesmo quando, eles falhavam em pensamentos, Israel ainda era aceito por Deus. porque o Senhor Deus julgava a nação de Israel com base em seu sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote era aceito, a nação inteira era aceita. Pega a chave. Hoje, nós temos um sumo sacerdote perfeito em Cristo Jesus. Não são os seus pensamentos que qualificam você para ser aceito por Deus, sobre a nova aliança, Deus não está mais julgando você com base no que você pensa. Deus o julga com base no seu filho. Se o filho é justo, Deus te vê como justo. Se o filho é abençoado, Deus te vê como abençoado. Se ele está sob o favor, gente, de Deus, Deus te vê também favorecido nele. Está entendendo? se os seus pensamentos são sempre perfeitos e plenos de santidade para com Deus, Deus vê os pensamentos como perfeitos em Cristo Jesus. É muito poderoso, gente. Sabe o que é? Isso aqui ficou doido que não existe detalhe insignificante na Bíblia. E agora, não pense que hoje, gente, no céu, Jesus está vestido como um sacerdote do Antigo Testamento. O vestuário, gente, o peitoral, a mitra, são apenas recursos visuais que Deus descreve lá na Bíblia, aqui na Bíblia, gente, para mostrar o que é verdadeiro acerca do nosso Senhor Jesus e da nossa perfeição nele. Hoje, quando o diabo vier atomentar sua mente, gente, mostre Jesus para ele. os pensamentos de Jesus são sempre santos. Lembre-se de como a placa de ouro está sempre em torno da testa do seu sumo sacerdote e os seus pensamentos, os pensamentos de Jesus são sempre plenos de santidade a Deus. Êxodo 28, 38, lendo de novo, sempre estará sobre a testa de Arão para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, essa chave aqui é poderosa. Quando os seus pensamentos não forem sempre perfeitos, saiba que os pensamentos de Jesus são sempre perfeitos. E é por causa da perfeição de Jesus que você é sempre aceito nele diante de Deus. Deus nunca vai rejeitar você, meu irmão, minha irmã, porque os seus pensamentos são imperfeitos. Nunca. Ele está olhando para Jesus e para os pensamentos de Jesus. E esses pensamentos de Jesus são santos e por isso você é aceito. Quando Deus olha para você, o Pai olha para você, Ele não vê você, Ele vê Cristo em você. meu irmão, minha irmã, isso é uma grande garantia e segurança que nós temos em Jesus, gente. Os nossos pensamentos podem vacilar, mas os pensamentos dEle são sempre perfeitos. Então, creia que você é sempre aceito e aprovado por causa de Jesus. É isso que significa levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo que está lá em 2 Coríntios 10,5. E em Cristo você sempre vencerá a batalha pela sua mente. Ignore o inimigo e foque em Jesus. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Papai amado, muito obrigado. Que esta palavra tenha sido como uma faca de dois gumes no coração de cada irmão e irmã que está aqui, Senhor. cada um que está aqui, Senhor, está sedento de Ti, quer te conhecer a plenitude do Teu amor. Que eles entendam, Senhor, verdadeiramente, Pai, que essa batalha pela mente já foi vencida. Existe uma batalha pela nossa mente, mas ela já foi vencida em Jesus. Que eles entendam que eles têm que simplesmente ignorar os pensamentos que vêm do inimigo e simplesmente, Senhor, ter um relacionamento com Jesus. Levando cativo todo o pensamento ao que Jesus obedeceu naquela cruz por nós. Senhor, testifica o Espírito Santo em cada coração aqui, Senhor. Que cada pessoa aqui tenha uma vivência real em Ti, que vivam a plenitude do Teu amor e graça, que Te conheçam pessoalmente. Muitos aqui já estão vivendo isso e que eles sejam também precursores desse amor para outras pessoas. que as pessoas conheçam a simplicidade do Evangelho, das boas novas de Jesus que são simples e maravilhosas e que libertam as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por essa palavra e eu lanço sobre Ti, Senhor, a vida de cada irmão e irmã e eu, Senhor, profetizo na vida de cada um. Eu declaro todas as bênçãos que já foram conquistadas por Jesus na cruz na vida de cada um deles. Senhor, eu peço a Ti, eu peço que eles tenham essa revelação do amor de Jesus para que vivam toda a Tua plenitude, Senhor. Que eles conheçam o Teu amor, a profundidade do Teu amor, a largura do Teu amor. Que eles entendam, Senhor, que é muito simples viver uma vida plena. É um relacionamento simples e pessoal que eles tenham com você. Que eles sejam livres da religiosidade e, Senhor, que através da graça eles se tornam novas pessoas em Ti. Que eles aprendam a crer corretamente para viver uma vida plena. A vida que Jesus morreu para que vivêssemos. Nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Muito bom, gente. Eu amo. Como eu amo falar sobre isso. gente, a revelação da graça, da nova aliança, do amor de Deus mudou minha vida. Para quem é novo aqui, gente, eu tive um momento com Jesus há dois anos atrás. Três anos atrás. Jesus me entregou, ele falou assim para mim, ele me entregou doze cartas. Inclusive, essa série está aí no canal, gente. Cartas abertas de Deus. Eu fiz doze lives sobre o que Jesus me entregou. E nessas cartas, o Senhor me entregava, ele falava sempre assim, seja simples, eu tenho pressa. Seja simples, eu tenho pressa. E meus irmãos, um dia eu cheguei para Jesus e disse, Senhor, o que é ser simples? E ele me deu cinco pilares, gente. Foi onde eu montei cinco jornadas. Cinco pilares. Quais são os cinco pilares? Primeiro, você aprender a vencer o seu deserto. Ou seja, você ser testemunha que você venceu o deserto. É a minha jornada terra prometida. Depois, ele falou para mim, aprenda a graça e a nova aliança. É a série Está Consumado, onde você vai aprender um pouco sobre a nova aliança e aprender a orar e jejuar de acordo com a nova aliança. Depois, ele falou para mim, aprenda a ter uma fé que toma posse. É a minha série Grão de Mostarda, que é a jornada Grão de Mostarda. Aí ele me falou, aprenda a andar em amor como eu ando. Caminho mais excelente. Que é a minha jornada caminho mais excelente. e até a quinta, ele falou assim, mente de Cristo. Gente, quando eu aprendi isso, minha vida mudou. E aí eu fiquei um ano gravando essas jornadas. E as jornadas que compõem as pessoas que estão na comunidade terra prometida. Se você quiser participar de alguma jornada, você faz parte também da comunidade terra prometida. e aí o que que você faz? Clica aqui www.anovalianca.com.br Tem todas as jornadas lá. Você pode fazer uma por uma. Não precisa fazer todas de uma vez. Faz uma, depois faz outra, faz outra, faz outra. E aí você vai entrar na comunidade, vai interagir com as pessoas da comunidade. E gente, está tudo à tua disposição. É viver o simples. Eu não prego nada além desses cinco pilares, gente. Andar em amor, fé, amor, fé, mente de Cristo, que é a renovação da mente, vencer o deserto, esqueci uma. Essas cinco pilares, vencer o deserto, ter fé, amor, mente de Cristo e também entender profundamente a nova aliança. Cinco pilares, gente. Se você viver esses cinco pilares de uma forma plena, você vai viver o simples que Jesus ensina e vai viver uma vida incrível e extraordinária. Depende de você. Se você tiver interesse, gente, em alguma jornada, vai lá no meu site e é tudo, gente, preço muito barato. Inclusive, gente, muitas pessoas, ah, Vinícius, o que você cobra? Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo esse conteúdo já tem muita coisa aqui no canal, só que o canal aqui são quatro mil vídeos, gente. Você fica dez anos aqui assistindo, garimpando o conteúdo. As jornadas são lá, 40 lições, 20 lições, 21 lições, 10, é tudo já separado. E tem também um material complementar, que é PDF, tem várias coisas. Gente, o canal aqui é suficiente pra mudar a tua vida, mas quem quer ter um aprofundamento, entra no site e adquire. Se você tiver interesse em alguma jornada, me procura lá no direct do Instagram ou me procura no meu privado do WhatsApp, que eu sou administrador do Grupo Nova Alianca, fala, Vinícius, eu quero conhecer as jornadas e eu te direciono lá, tá bom? Eu e o Paulo, tá bom? Amo vocês, beijo no coração. Até mais. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. e sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé. a 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 CIDADE NO BRASIL